Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu acordei, como se diz aí, com o pé direito. Já vi vários comentários, várias reclamações, vários vídeos fazendo comparativos sobre comandos preparados, especificamente de 160, que a 160 tem uma doença crônica, que é o problema de barulho na parte de cima aqui, aquele barulhinho chato, que já vem do comando original, as mais novas agora, 2022, deu uma melhorada, está menos barulhenta. Quando eu coloco o comando preparado, o lazarento do comando faz um pouco de barulho, não gosta do barulho. Eu já acordei disposto a desenvolver um comando silencioso, um comando sem barulho, vai ser um grande desafio. Nem vou ter que fazer 30 e 10 comandos naquela máquina, para pelo menos um ficar sem barulho. Mas se eu acertar esse um comando, eu consigo tirar a cópia dele e fazer uma matriz, para ficar um comando silencioso. E aqui eu quero pegar o cara mais chato do autogiro, o cara que não gosta de nada de barulho. Vai ser ele. O aracaque aí, olha. E aí, Gazei, para a sua moto fazer um teste? Vai ser cobaia? Vai ser cobaia? Olha, eu vi um vídeo, um tempo atrás, de um cliente chato, que tinha uma 150 e reclamou do barulho. Ah, certo. O neguinho fez um comando sem barulho, funcionou. Funcionou. Agora você tem que fazer com a 160. Então, eu tenho que fazer pelo menos uma matriz, para a gente tirar a cópia dela e ficar sempre um comando. Exatamente. E eu já estou aqui preparado. Já? Estou aqui com um comando original. Comando 160 original. Original, já dei uma afastadinha aqui no conjunto aqui, para poder ele caber na máquina certinho. Vou mostrar para vocês. E esse comando aqui, você tem barulho. Vou aproveitar e vou fazer uma dele. Comando original, a gente vai usar aqui a base WW3. A marca. Isso. Que marca a gente vai usar? A gente vai usar. A gente vai usar. A gente vai usar. A gente vai usar o comando original da WW3. É isso aí, rapaziada. Quem quiser comando da WW3 original, tem na LACLA. Tem para vender. Tem não. Esse comando aqui é importado pela LACLA. Só entrar em contato aí com a LACLA Peças, né? É isso aí. Que eles têm lá a linha WW3. É uma excelente linha aí. Que não roi, né? Não. Não dá problema. É uma qualidade que não roi. É isso aí. E, rapaziada. E lembrando também que a gente... Onde a gente vai fazer esse comando aqui? Uma máquina top. Vem com nós aqui. Estamos aqui com essa gigante máquina. Olha aqui. Essa máquina aqui, mano. Eu gosto muito dela porque ela é muito compacta. Essa máquina aqui é fabricada pela INEX Motors. Parceria com o Xerox Preparações. Se você tem uma oficina de preparação ou quer começar a fazer comando, é só você comprar essa maquininha aqui. Rapaziada, os contatos estão aparecendo aqui no vídeo ou na descrição. É só entrar em contato aí com a INEX Motors. Ou entrar em contato com o Xerox. E você vai ter essa lindeza dessa máquina aqui na sua casa. Então, eu já vou mostrar aqui como funciona. Eu acabei de afastar aqui, ó. Porque senão o comando A160 não entra aqui, tá vendo? Quando é outra máquina de rebolo, aquelas máquinas de rebolo, você consegue afinar o rebolo aqui para poder entrar aqui e não afastar o comando. Mas nesse caso aqui a gente precisou afastar. Vou montar o comando aqui. Já vou começar a fazer. E eu vou gravar um pouco fazendo o comando. E vamos ver se realmente eu vou conseguir fazer um comando sem barulho. Mas eu vou fazer o possível para fazer um comando sem barulho. E vamos ver o que vocês acham. Se der certo, já vai estar hoje mesmo, neste vídeo, já a venda desse comando. Fechou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bonitinho. E vamos com esse comando para ver. Qual é a comparação que a gente vai fazer? A gente tem um 4 milímetros de um funcionário, a gente soltou o vídeo esses dias, a gente montou um 4 milímetros que não foi preparado. Aquele comando ainda é o comando da receita antiga. Mercado Livre. Mercado Livre em comandinha antiga, que vende no site Mercado Livre, que é o nosso carro chefe de venda aí. A gente vai fazer a comparação daquele comando, desse comando aqui. Agora a coisa que a gente não cabe com a empresa. Aquele comando não vai sair fora de linha, que é um comando bastante vendido. Porém, nesse comando aqui, ele vai entrar com uma nova linha. A gente vai fazer outro anúncio. Outro anúncio. E preço? Falar de preço na galera. Porque aquele lá tem mais levante, né? Mais levante. Aquela é 6,4, 6,3. 6,4, 6,2. Isso. Aí esse daqui, se der certo, primeiro a gente vai testar. Se der barulho. Que vai fazer mais barulho que o outro. Vai ser tipo como se fosse um comando um pouco menor, que faz menos barulho também. Rapaziada, eu quero deixar esse comando aqui bem parecido, bem igualado mesmo, com o comando original. De questão de barulho, né? Só que tem que ter um desempenho próximo do que a gente tem que fazer barulho. Então, é uma missão meio que quase impossível. Mas não é impossível. É você ter um comando sem barulho e com o mesmo desempenho de um comando com barulho. Mas hoje está aqui o comando. E vai testar agora. Veio que bicho que vai dar. Rapaziada, Diogo não está fazendo as regulagens da válvula. E eu quero explicar pra vocês sobre a regulagem de válvula. Tem muito mecânico, preparador Que acha que sabe regular a válvula Mas na verdade não sabe Principalmente no comando preparado É o original, beleza, a moto original ali Você regulou a válvula, parou lenta Filé do boi Mesmo que você deixar presa, a moto vai parar lenta O original não tem muito segredo Agora o preparado aqui, rapaz O jogo está regulando aqui Eu recomendei ele deixar o mínimo O máximo justo que puder ali Sem prender a válvula E o que você achou aí, Joe? O que você vai conseguir deixar aí de espessura? Fala pra galera Aqui o certo, o que acontece? A rapaziada monta o comando E às vezes deixa frouxo Aí o que acontece? O balancinho fica batendo novo Frouxo daquilo É, frouxo tipo assim Vinte, vinte simplifóbio, entendeu? Aí o que acontece é que fica batendo Aí manda a mensagem lá pra mim Ó, comprei o comando aqui e tá batendo Então o certo é vir aqui, ó Deixa a admissão, dez Escape, dez O certo é deixar sempre escape mais Mas geralmente não é todo mundo É, vou explicar, rapaziada Ah, mas o cara vai falar Mas a Honda, se eu não me engano Acho que é vinte e quatro Admissão Admissão Ou escape, não sei Que eu não sou técnico Não estudei sobre isso E quatorze Parece que admissão é um negócio assim, né? Mas rapaziada Isso daí é que o engenheiro da Honda Passou pra moto original Que não é a moto original É um comando Dá outro giro Um comando nosso Então é pra você usar a folga Que a gente tá pedindo aqui Às vezes o cara compra o comando Coloca o comando e fala Ah, a moto tá frouxa A moto tá fraca O comando não presta O comando não presta Por quê? Às vezes o cara deixou muito justo E quando esquenta Dilata E aperta mais ainda o comando O que acontece A moto perde com pressão Às vezes a moto tá parando lenta Não afoga Mas porém o comando tá justo E a moto perde desempenho Não dá desempenho Que é pra dar o comando Aí a culpa é do comando, né? O comando não presta, né? Só que é o preparador Que montou da forma errada Mas a culpa sempre é do comando Então a gente aceita E recebe as devoluções E é isso aí Então eu tô bem explicadinho aqui, ó Pega o carro, rapaziada Aqui, ó Vocês compram Sabe na onde? Lógico Na loja do mecânico Então vocês vão lá Já usam o cupom de desconto Da Autogiro Compre um carro de 10 aqui, ó Tem todas as medidas A loja do mecânico vende Você vai pegar o de 10 Vai pegar o comandinho Da Autogiro Bonitinho, baratinho Corredor Vai colocar lá Calibrar 10 Passou Todo mundo sabe fazer isso, né? Mano Não vai ter dor de cabeça E vamos ver se não vai fazer uma dor Já vai dar partida Nessa mão aqui E vamos ver que vai dar O que você fala pra mim Nessa? É o japonês É o japonês aqui Dá pra vir 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 Tem isso aí também É, foi o japonês aqui Vamos pra cá Hora da verdade Ó Se fazer barulho Não vai clara esse vídeo Agora é a hora, hein? Vamos ver o rapaziada o dia todo Rapaz, tem comando mesmo? Ô Diogo, você foi esse comando mesmo? Tem que acelerar, que você tampa aqui e geralmente afoga, né? Tem que acelerar, que você tem que acelerar Go, aló, guti, aló Não vai subir... Atala Amor Amor Vem Dá pra vir, vai subir Mare A chefe de somante Deu o malo no comando Ah Deu o malo no comando Cadê o barulho? Cadê o barulho? Não, eu fiquei muito contente, muito contente, está praticamente original, não tem barulho. Barulho, né? É, agora vai ter que ver se vai correr. Performance. Não, mas tipo assim, uma moto original, ela não vai aumentar, não vai correr mais. Se ela for para correr mais, ela vem para o pistão, depois a transmissão, tirar o corte, ela vai cortar os mesmos, tem diferença de nós, sim, sim, não vai correr mais. Não, eu creio que vai, é que o pai fez o comando. Comando sem barulho, está aprovado. Agora tipo assim, a gente vai arrancar essa matriz aqui e vai tirar a copia dela. as copias vão ficar... Vão ficar boas, é. Ficar boas? Vão ter isso também. A gente vai testar. Vamos fazer umas 10 copias e testar as 10 copias. Você presta sua moto para a gente testar mais 10 comandos dela? Eu não vou mais 10 motos para o recorde. Você já arrumou mais 10 motos para o recorde? Rapaziada, então ó, comandinho em lançamento, como que vai chamar esse comando aqui? Já dá um nome para ele aqui ao vivo agora. Ou vai pensar em alguma coisa ainda? Comando... Comando do queixo 1. Comando terceira idade, sim. Você tá achado? É verdade. Comando sem barulho, comando... Comando terceira idade. Deixa nos comentários aqui qual que é o nome que vocês dão para esse comando aqui. Isso aí. Ó, e... Não dá para fazer um sorteio de um comando desse para galera, não? Claro. Vai sortear um? O que vai fazer? Se fazer barulho, o cara pode devolver. É, claro, se fizer barulho, pode devolver. Lembrando, rapaziada. Para a galera que vai comprar, que eu sei que já nesse vídeo, já vai ter os caras que vão comprar. Fazer melhor como. Se você seguir as recomendações, 10, 10. Lembrando também, não é colocar o comando no motor, num pistão colado, né? Tem uma moto original que não faz barulho. Certo? Você vai tirar seu comando original, vai para o nosso comando preparado sem barulho. Com as instruções de 10, 10. Se fazer barulho, faz um vídeo, ó, o comando tá fazendo barulho. Manda o comando de volta que eu devolvo dinheiro. Pronto, cara? Acabou. Pode ser assim? Demorou. Então fechou, rapaziada. Esse é o vídeo, eu vou fazer um vídeo depois em específico andando com essa moto. Colocar a GoPro. E a gente vai ver o que tem de rendimento dessa moto aqui. Que relação que anda aqui? E é um dente maior. Que é um 16. Um 16. Ah, vai dar na casa aí. 44, 16. 44, 16. 44, 16. Ah, não. Vai dar um 145 por hora, 146 por hora. É, eu testei com o comando. E o pão brilho que deu 145 por hora. E o pão brilho que deu 145 por hora. É. E a 44, 16. Ela deu 155 ali e amarrava. Que era o comandante do policial, né? Que tava ali. Vamos ver se ela passa agora, né? Que agora jogou um pique de potência. 155 vai ter essa coroa aqui. É. Ela dá mais. Agora não tem como. Não tem como. Porque ela deu 4 milímetros. Não. E anda com mais relação. Cortou em 1 segundo. Vamos testar. Vamos testar pra ver. Depois é rápido. Tem mais relação. Vamos testar pra ver. Vamos testar pra ver. Vamos testar pra ver. É. 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 Não, velho. Não, velho. Pode testar que eu sempre vou falar. Então, é isso aí. Próximo vídeo a gente apoga o Pro. E vai pra Rodolvia. Ver o que essa moto tem. Que esse comando vai ter. Então, pra quem quiser comprar esse comando silencioso. Já tá na venda. Só entrar no link aí. Que os editores vão deixar tudo pronto. Fechou? É nóis. Até o próximo vídeo. Pessoal, não tem foco.